Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, subo a esta tribuna com o sentimento de um português que sabe bem o momento difícil que o país atravessa, com a consciência que as palavras que aqui disser têm o peso e o valor acrescido que a dificuldade do momento e a sua singularidade lhes emprestam e lhes transmitem. Sei bem o que os portugueses esperam dos seus políticos nas circunstâncias bem particulares em que se encontram a nossa pátria e a nossa Europa. Sei bem o que querem, rumo, determinação e clarificação. No momento em que se procura soluções que vão para lá do interesse partidário, mas que não fiquem aquém das necessidades urgentes para que Portugal passe e ultrapasse as inúmeras dificuldades com que se debate, é neste preciso momento que o Partido Ecologista aos Verdes apresenta esta moção de censura. E este pode até ser o tempo certo e é de certeza o local certo. Esta moção vem em boa hora para clarificar posições. É no seu tempo e é no seu espaço, porque temos bem presentes os princípios que regem a nossa democracia. Todos os deputados, independentemente das suas ideias e das soluções que defendem para o país, da cadeira em que se sentam neste Parlamento, todos eles têm a mesma legitimidade. É este princípio fundamental em democracia, é esta igualdade de legitimidade que produz pluralidade de ideias, é neste princípio que reside a força maior desta Assembleia. Isto ninguém questiona. Todos estamos de acordo. Todos somos democratas. O objetivo de quem apresenta esta moção e de quem a sufraga é enfraquecer e derrubar este Governo. Pois bem, esta é a hora da clarificação. Hoje, aqui, na Casa do Povo, ficam desfeitas as dúvidas para quem as tivesse. Há uma maioria, há um Governo e há um rumo para Portugal. Há uma maioria que acredita que não desiste perante os obstáculos e que dá hoje aqui um estímulo reforçado de legitimidade e de responsabilidade a este Governo. Tem sido sempre assim. É assim. E será assim até ao fim desta Legislatura. Pois tem aqui, Sr. Primeiro-Ministro, para si e para o Governo, o apoio de uma maioria expressiva, que não vacila e vai continuar o seu empenhado e legítimo contributo para que Portugal vença as dificuldades. Porque os deputados à esquerda não têm nem mais nem menos legitimidade que os deputados ao centro ou à direita. O resultado desta moção é só um. É um Governo que sai desta Assembleia ainda mais reforçado, ainda mais legitimado. Contem-se, contem-se os votos, contem-se os votos. No fim, respeite-se esta Câmara e cumpra-se a democracia. Esta moção tem que ter consequências. Se esta moção de censura fosse hoje aqui aprovada, o Governo cairia, irremediavelmente. Pois bem, se essa seria a consequência da aprovação desta moção de censura, a sua rejeição tem também que ter consequências. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, as intenções de voto já anunciadas a esta Câmara e aos portugueses dizem-nos claramente que esta moção de censura ao Governo não passará. Não podem, Srs. Deputados, depois desta moção e depois desta votação, fingir que nada aconteceu. Não podem queixar-se do resultado, não podem queixar-se da democracia. Os Srs. Deputados da oposição não podem, pois, passar aquela porta. E a primeira coisa que dizem aos jornalistas, como têm sido o hábito, é que querem eleições antecipadas como fórmula mágica de resolução de todos os problemas do país. Não podem passar aquela porta, Srs. Deputados. E a primeira coisa que fazem é convocar manifestações de rua, que muitas delas de espontâneas têm pouco, e pedir a queda do Governo. Não podem, Srs. Deputados, depois desta votação, passar aquela porta e procurar noutras instituições, noutros órgãos de soberania, o que aqui claramente hoje perderam. Não podem passar aquela porta, Srs. Deputados, e continuarem a fazer oposição em monodiscurso, pedir eleições antecipadas. É um vazio de ideias, é um vazio de responsabilidade. E a nossa responsabilidade nesta maioria é não desrespeitar os portugueses, a não desperdiçar o esforço feito até aqui. Esta maioria não o quer desperdiçar. Os portugueses podem estar confiantes que esta maioria não o vai desperdiçar. Obrigado.